Boa noite, YouTube! É um prazer vir aqui ver vocês e falar com vocês sobre novidades. Porque eu sou dessas, que eu sempre trago novidades que eu nem sabia que eu podia criar. Bom, vamos começar essa live lembrando de comprometimento. Sabe por quê? Porque eu sou um pessoal muito comprometido, que até quando eu não tô ao vivo, eu tô aqui ao vivo. Então eu gravei esse vídeo pra vocês e eu quero que vocês se sintam online aqui em tempo real. Então coloco comentário aqui que com certeza eu volto depois pra dar uma lida, pra pegar as ideias de vocês pras próximas lives. Já vou dar um spoiler do que eu vou mostrar na live de hoje, pra você se empolgar e compartilhar essa live com outras pessoas. Presta atenção! Esse aqui pode parecer um gráfico muito simples, mas ele é um gráfico que muda de dinheiro pra porcentagem no mesmo gráfico. Sem macro? Sem VBA? Apenas com fórmulas e funções? Palmas pro Excel! Muito bem! E esse é o momento de você, que agora entendeu o que eu vou fazer, compartilhar essa live com outras pessoas. Pega o link aqui em cima ou aqui embaixo, aperta no compartilhar, manda nos seus grupos de WhatsApp pra levar pra frente essa corrente do bem. E eu quero saber quem que tá animado, porque eu sei que vocês, quando entram na live, vocês já tem uma família, os amigos aqui da live, as pessoas já se cumprimentam, já trocam ideias e tudo mais. De onde eu conheço fulano? Da live! Então tá bom! Então digam aqui nos comentários, coloquem pra mim, se você acha que esse gráfico vai fazer diferença pra você. Eu vou te falar, parece muito fácil quando tá pronto. Mas quando o cliente pediu, eu quebrei a cabeça pra trazer esse conteúdo pra vocês e deu certo. Lembrando que sempre existem milhares de maneiras de fazer a mesma coisa dentro do Excel. E eu tô trazendo aqui a minha pra contribuir com você, que já compartilhou? Compartilhou o link da live? Então bora! Lembrando que essa live custa zero reais e todas as quintas-feiras eu tô aqui com vocês pra entregar conteúdo pras pessoas que querem evoluir no Excel, não é mesmo? Então tá bom! Eu deixei tudo escondido. Começando o conteúdo agora, vou explicar em detalhes essa base de dados, que funciona assim, ó. E lembra, não é pra você decorar o meu, é pra você ver onde é que pode ser adaptado pra sua realidade esse exercício. Então imagina que a gente tem aqui um PNL, né? Um gráfico de lucro e prejuízo, ganhos e perdas, que tá com uma base montada por período. E aí eu tenho números de alimento, números de bebida e outro indicador nada a ver com isso é a porcentagem de alimento e porcentagem de bebida que aconteceu nessa empresa. E eu quero demonstrar isso num gráfico. Qual é o problema? Primeiro problema é que a gente não tem a base organizada como deveria ser, que é pergunta em cima e resposta embaixo. Ó, período em cima, embaixo é um período. 32 não é o alimento, é o faturamento, é o resultado da empresa. E eu sei que muitas vezes a gente não pode escolher como essa base vai vir. Existe o Power Query pra conseguir transformar isso pra gente, mas eu quero usar recursos somente do Excel pra mostrar que é possível sim, trabalhar numa base que não vem como deveria ter vindo. Tá bom? Então aqui, imagina que a gente já tem os números prontos que vieram do sistema, de uma função, de onde você quiser. E quando eu mudo aqui, ó, o gráfico tem que mudar. Ponto importante, aqui é número, aqui é porcentagem. Então o Excel vai ter que fazer essa troca. Acredita? Vamos lá. Eu vou arrastar isso aqui pro lado. Primeiro eu vou montar a base. Ah, eu tenho até dó de estragar isso. Então eu vou fazer assim, ó, Ctrl, Clic, Arrasta. Pra deixar um modelo, ó, modelo. Vou voltar pra fazer nesse. Aqui eu vou arrastar esse gráfico pra baixo, depois eu volto pra gente fazer. E eu pintei, sim, eu pintei as células. Vou deixar isso aqui sem preenchimento, de uma cor inteira pra mostrar o que que eu precisei fazer pra esse gráfico acontecer. A primeira parte desse gráfico, é legal que eu tenha um modelo pronto pra gente conseguir conversar, porque foi assim que eu cheguei. Me mostraram um desenho de um gráfico pronto. E eu tinha que chegar nesse resultado. Então a primeira parte é descobrir qual é a coluna que o Excel tem que buscar. Então eu fiz aqui uma etapa de criar a coluna. Como assim criar a coluna? Cada hora o Excel vai ter que vir pra cá e mudar de coluna. Só que o gráfico só consegue ler uma. Então aqui eu criei a coluna que o Excel precisa pra montar esse gráfico. Ou seja, é a parte desse gráfico aqui, ó. O gráfico de linhas. Tá bom? Aí, pra criar isso, eu preciso de uma função que crie bases de dados, que defina quantas células a gente vai ter numa base. Pode ser uma, pode ser várias. A função que faz isso é a função desloque, que eu vou mostrar aqui detalhadamente. Eu tô usando o Office 365. Então eu consegui fazer em uma célula. E aqui o Excel trabalha de forma matricial. Ou seja, se eu der o Enter, ele constrói uma matriz pra mim automaticamente. E é isso que eu vou criar aqui do zero. Eu vou montar esse primeiro. Ó. Se eu tento apagar esses daqui, não dá. Tá? Porque eu fiz na primeira célula. Então eu vou apagar aqui e vou fazer junto com vocês. Deixa eu aumentar o meu zoom, porque eu sou da hora. E bora lá. A função desloque serve pra criar um range, criar um grupo de células, um intervalo. Com base no que eu quero que o Excel crie? Com base na coluna que tá aqui em cima. Que é a minha coluna que tá na I2. Nesse momento, alimentos, daqui a pouco vai mudar pro número de alimento, vai mudar pro porcentagem de bebida. Então isso aqui é variável. Quando eu começo a fazer a função desloque, ó. Igual desloque. Ele começa a perguntar, tá? Da onde que eu vou começar com uma referência? Eu tô perdido. Não sei se aqui, aqui, aqui. Então eu vou começar dessa célula aqui. É certo isso? Depende do que você quer. Podia começar daqui. Podia começar daqui. Daqui. Essa primeira não tem uma resposta certa binariamente. Tipo, zero e um. Tá bom? Então, é simplesmente da onde você quer começar essa brincadeira. Por mania, eu vou travar essa célula. Porque eu quero que ele sempre comece a base pensando nela. Tá bom? Vamos continuar. Ponto e vírgula. A partir dessa célula aqui, pra criar a nossa coluna, que interessa que nesse instante é a coluna F, porque a porcentagem de bebidas está na coluna F, eu vou pedir pra ele pular quantas linhas pra baixo. Bom, aqui, eu tô na linha 6. Quando eu pedir a coluna, vai ser F6 até F12. Esse é o intervalo que eu quero que ele pegue. Então, quantas linhas eu tenho que mandar pular a partir da linha 6? Nenhuma. Eu já tô na linha que eu quero. Sempre eu vou querer que o Excel comece a partir da linha 6. Independente se for alimento, bebida, qualquer coisa. Ah, tá bom. Quantas colunas o Excel precisa pular pra direita, a partir dessa B6 aqui, pra encontrar e criar a coluna pro gráfico que eu preciso? Não sei. Porque o bebidas tem que pular, ó, 1, 2, 3, 4. Se for porcentagem de alimentos, 3. Se for bebidas, 2. Alimentos, 1. Ah, então eu vou pedir pro Excel descobrir pra mim quantas colunas eu vou ter que pular a partir dessa. Pra isso, eu vou pedir uma função que me dá a posição de um conteúdo em um intervalo. A função que resolve posições é a função corresp. É uma função auxiliar que vai ajudar o desloque a descobrir quantos ele tem que pular em colunas pra chegar no que eu preciso. A função corresp, eu vou dar um alt e enter aqui pra melhorar a minha explicação pra vocês. A função corresp tem como objetivo falar que agora é, tem que pular 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, eu vou falar, conte pra mim o número que você achar da posição dessa palavra nesta linha. Vou travar aqui e travar aqui em cima. Ponto e vírgula zero porque o corresp pede pra falar se a correspondência tem que ser exata ou não. Então, coloca aí o ponto e vírgula zero. Quer dizer que, nesse momento, ele vai pular bebidas, ele vai fazer assim. Bebidas tá na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Porcentagem de bebida, tá? Cinco. Ele vai fazer assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos de novo. Bebidas. O corresp vai contar tudo aqui. Então, ele vai contar assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu não quero que ele conte cinco. Porque, senão, ele vai ter que pular, ó, a partir dessa. Um, dois, três, quatro, cinco. E vai cair numa célula em branco. Então, eu vou falar pra ele encontrar essa palavra bebidas, não no período. E sim, aqui, ó, dessa para frente. Por quê? Vamos fazer o nosso teste agora. Desloque daqui, da palavra período, que é a primeira. Pra achar porcentagem de bebidas, tem que pular quantas? Tô aqui, vamos pular. Pular uma, duas, três, quatro. Quatro é o nosso número correto. Agora, guarda essa informação. O corresp vai procurar bebidas, porcentagem de bebidas, nesse intervalo roxo. O roxo. O roxo é um, dois, três, quatro. Bateu. Agora, sim. Senão, a gente vai ter que tirar um dessa conta. Tá bom? Por quê? Porque no desloque, ele conta quantas tem que pular a partir da próxima. No corresp, ele conta ela mesma como primeira. Esse é o pulo do gato. Voltando, o desloque pediu a primeira referência, quantas linhas para baixo ele tem que se deslocar, quantas colunas para a direita, a gente já descobriu com o corresp, ponto e vírgula. Aqui, continuamos com a cola, ó. Tenho isso, tenho isso, tenho isso. E agora, ele quer saber a altura da minha base de dados. O gráfico vai ter quantas linhas de altura? Não sei. Vamos pegar o número de linhas que tiver na coluna B? Eu vou colocar a função conte valores, que conta quantos valores preenchidos existe no intervalo. Conte os valores da coluna B. Esse é o número de linhas que vai existir na minha base, na altura da minha base. E na largura? Bom, uma coluna vai ter largura tamanho 1, porque eu só quero criar uma coluna, que é a variável que o meu gráfico vai andar. Ó, meu Deus, será que funcionou? Atenção, que roubem os tabones. Será? Não acredito, não acredito. Vamos ver. 96% de bebidas, bateu. Aí eu vou vir aqui e vou mudar para alimentos. Alimentos 32,90. Ó, meu Deus, que bonitinho. Então tá. Começou a brincadeira agora. Quer dizer que eu já criei a minha coluna, que vai ser essa, e é variável. Ok? Agora, eu vou para o ponto do lado, que é formatar as coisas. Como assim formatar as coisas? Formatar. Ô, senhor. Olha como eu escrevi. Formatar. Às vezes, o número tem que ter R cifrão. Outras vezes, ele tem que ter porcentagem. Hum, para isso, eu vou pedir para o Excel usar uma função chamada texto. E a função texto vai analisar se vai colocar o formato de porcentagem ou o formato de dinheirinho. Vou copiar essa parte aqui para facilitar a amiga vida. E vou começar o pensamento com vocês. Vamos lá. Ó, vou fazer só essa primeira, depois eu copio para baixo. Eu vou perguntar se aqui, nessa célula, a primeira letrinha, o primeiro carácter é uma porcentagem. Se for porcentagem, aí eu quero que ele formate como porcentagem. Se não, eu quero que ele formate como dinheiro, tá? Para isso, eu vou usar a função texto. Então, vamos lá. Função texto, que faz formatação. E eu quero aqui que ele formate esse conteúdo, que daqui a pouco vai ser todos esses, né? Então, eu vou começar pelo título sem problemas. Formata esse cara aqui para mim, com o formato, não sei. Por quê? Porque às vezes é um, às vezes é outro. Agora entra a função C. Se nessa célula aqui, no primeiro carácter tiver porcentagem, opa, primeiro carácter da esquerda para a direita, ou seja, se na esquerda, esquerda, hoje eu estou empolgada, hein? Se na esquerda dessa célula aqui, no primeiro carácter, olha só, a função esquerda precisa de uma célula, que eu vou dar a taravadinha aqui, e precisa saber quantos números e caracteres a gente quer analisar. Eu quero só o primeiro. Então, função texto, pega essa célula aqui do lado e formata para mim. Como? Não sei. Função C, vê se na esquerda desse número está aparecendo um porcentagem. Se isso for verdade, se na função esquerda não tiver uma porcentagem, então, coloca para mim esse sinalzinho aqui, entre aspas. Esse é o código de formatação para que o número fique com porcentagem. Se não, se não tiver no primeiro carácter um sinal de porcentagem, não faz isso não. Faz um formato de dinheiro, que é esse daqui. Beleza? Olha a dança dos parentes agora. Oh, meu Deus. Fechei o parênteses da esquerda. Vou fechar o do C e vou fechar o do texto. C, H, ah, meu Deus. Atenção. Copiou. Colou. É, tetra, uhul. Funcionou, funcionou. Quer dizer, vamos testar, né? Chegou aqui, bebidas. Dinheiro. Chegou aqui, porcentagem de bebidas. Ai, gente, eu amo muito Excel. Excel, eu te amo, real. Vocês acharam isso incrível? Isso que a gente não começou a fazer o gráfico ainda. Coloca aqui pra mim o que você achou dessa loucura de criar uma coluna e formatar esses dados. Ah, mas por que você faz de um lado de um jeito, do outro lado de outro? Vamos ver. Vamos devagarzinho aqui, ó. Preste atenção. Pra aula fica mais fácil também, eu separo, né? Aí, isso vai ajudar a fazer isso aqui, que é o nosso gráfico do que aconteceu. Só que eu quero que apresente de cara o que é positivo e o que é negativo. Então, eu fiz essas colunas de fundo pra, em cima o verde é positivo e embaixo o vermelho é negativo. Pra nessa situação aqui de 78 de bebida, por exemplo, ele bater o olho e saber que tá caindo na casinha vermelha. Beleza? Pra isso, eu fiz uma coluna de positivo e uma de negativo. Todas elas usando apenas uma célula. Ai, meu Deus, vamos lá. Pra que esse gráfico fique bem inteligente, eu pedi pra o máximo do verde e o mínimo do vermelho serem variáveis. Eu pedi pro Excel montar com base no maior número que tiver acontecido no resultado. Ó, meu maior número é o 1,46 aqui. Na verdade, não é. Já vou explicar o que eu fiz. Meu maior número é o 96. Então, eu mandei ele pegar o máximo que ele achou aqui, o máximo de tudo, que seria 96. Só que eu falei pra ele colocar uma gordurinha, que é o número que eu inventei aqui em cima, que eu já vou contar. Por quê? Porque se eu fizesse só o máximo, ó o que que acontece. Ele fica com o gráfico assim, ó, muito grudado. Eu queria que ele passasse um pouco pro visual ficar mais legal. Então, eu mandei ele somar X. X, quanto que é o meu X? É o índice extra. Já vou falar desse índice extra, tá? Então, imagina que a gente veio aqui e digitou meio, pra ele ficar um pouco maior. Essas células todas são igual isso. Aí eu arrastei pra todo mundo. E se esse é o positivo, o negativo é o do lado vezes menos 1. Ó. Literalmente do lado vezes menos 1. Com isso, se mudar aqui, ele muda o máximo, muda todos os positivos e coloca todos os negativos automáticos. Ó, que maravilha. Isso vai pra cá na hora da criação do meu gráfico, tá? Só que aí, quando eu finalizei esse exercício, eu vi que às vezes a porcentagem tava brigando com o número. Por quê? Porque mais, por exemplo, mais meio, pra porcentagem, é um número muito bom. Só que na hora que eu coloco no gráfico, ó, mais meio, tá vendo? Ele fica um número legal aqui em cima. Mas na hora que eu mudo pra um número fixo, alimentos, por exemplo, mais meio, era tipo nada. Ficava bem aqui em cima. Então, eu fiz esse número aqui ser variável. Eu mandei o Excel ver. Se for porcentagem, ele soma meio. Se for número, ele soma 100. Isso aqui, quando vocês forem adaptar, vocês podem criar o número que vocês quiserem. Inventar 100, 200, 01, 02. É o que funcionou pro meu exercício. Achei que ficou bonito assim. Então, o Excel entende essa soma, esse índice extra, automaticamente, ó. Vai sempre deixar arrumadinho. Dito tudo isso, eu quero saber quem é que tá junto comigo. Ai, meu Deus, eu perdi, é muita coisa, eu não decorei. Não é uma live de decorar. Eu quero, ó, abrir a sua mente pras possibilidades. Depois você pode voltar, pausar, ver, rever e aplicar pro seu o que você achar que foi útil. Tá bom? Mas, pra esse gráfico aqui, que é um gráfico muito comum, pra ser usado em muitos lugares, eu precisei criar uma coluna, fazer uma formatação e montar um positivo e negativo. Agora, é hora de colocar isso aqui pra funcionar no gráfico. Vamos lá. Eu começo colocando a informação que eu preciso que ande aqui nessas linhas, tá? Ó, as linhas, que é o resultado real, oficial. É isso aqui, ó. Selecionou. Vou mandar inserir um gráfico de linha com marcadores, que eu acho mais da hora. Tá? Fechou. Primeira parte. Depois disso, eu preciso colocar aqui, ó, a parte verde e a parte vermelha. Ah, então tá bom. Botão direito no gráfico. Ah, selecionar dados. E agora eu vou adicionar coisas. Eu vou pedir aqui no adicionar. Ah, mas é só assim que dá pra fazer? Não. Tem uns outros esquemítias. Olha só. Positivo, ctrl-c, clicar no gráfico, ctrl-v. Negativo, ctrl-c, clicar no gráfico, ctrl-v. É nada, não acredito. Me conta, isso foi uma novidade pra você? Até aqui, mesmo que foi uma novidade, eu tô no caminho pra chegar no gráfico de baixo que eu preciso. Agora eu vou trocar as informações. Primeiro que esse 1, 2, 3, 4, 5 não vai me ajudar. Então, deleta. Agora, esse é o único que fica assim. Os outros vão ser gráficos de coluna. Marcou o gráfico, botão direito, alterar tipo de gráfico. Agora, em vez de escolher um, eu vou lá pra baixo pedir combinação. Eu quero que cada gráfico faça uma coisa. Ó, legal que tá com os nomes. O gráfico positivo e o negativo tem que ser colunas empilhadas. Aqui. E o gráfico alimentos, que é bebida, alimento, é o que vai variar, vai ter que ser linha com marcadores. Ó. Viu? Nem precisa marcar o eixo secundário. Dá um ok. Ah, tá ficando parecido. Olha só. Agora, eu vou pedir pra tirar essas linhas. Vou tirar esse número aqui do lado. E pra que essas colunas fiquem gordinhas, eu vou clicar com o botão direito, formatar a série de dados. E falar que eu quero que ela fique com zero espaço entre um e outro. Largura do espaçamento, zero. Ah, mas nem tanto assim, ó. Porque não fica nada. Tá bom. Aumenta só um pouquinho. Dois. Pronto, ó. Clicou fora, dá pra ver a parte branquinha só pra separar. Agora, eu vou colocar esse número em cima do meu gráfico de linha. Se eu fizer botão direito e pedir pra adicionar o rótulo de dados, ele vai pegar o número que tá aqui, ó. Esse é o número. Se eu mandar ele pegar o número que tá do lado, ele não reconhece. É aqui mais uma magia que eu vou ensinar. Porque aqui tá como texto. Sacou? Então, eu vou... Já tinha pedido o botão direito adicionar o rótulo de dados. Eu vou agora formatar esse rótulo de dados. O espírito desse gráfico tá aqui. Mas a aparência, o número, vai ter que pegar o que tá do lado. Bora. Clique em cima do rótulo de dados. Botão direito. Formatar rótulo de dados pra abrir esse menuzinho. Que deixa a gente escolher, preste atenção. Um valor a partir de células. Ó, meu Deus. Que lindo. Aí vem pra cá. Seleciona as células que estão formatadas, lindíssimas. Tira o valor. Tira esse cara aqui. E coloca pra cima, por exemplo. Será que isso tá funcionando? Vamos ver. Porcentagem de bebidas. Porcentagem de bebidas. Podem ser trocadas. Podem ser trocadas automaticamente, ó. Chegou aqui. Clicou. E o gráfico muda. É muito legal, né? Não sei se só eu achei isso muito legal. Aí você vai jogar aqui pra cima o seu gráfico. E eu vou fazer do zero, só pra vocês verem como é que eu deixo isso. Sem que ninguém saiba que tá com células e tal. Seleciona todo mundo. Vou colocar isso aqui, cinzinha. Este gráfico eu vou deixar sem preenchimento. E esses textos de tudo que eu criei, o mesmo cinzinha lá do canto. Truques de formatação que fazem toda a diferença. Ó. Eu podia colocar isso aqui com efeito de sombra. Vamos ver? Pra ficar mais legal. Porque a cor é bem clara, né? Ó lá. E aí, posso criar um P&L. Um Profit and Law Panel. Ai, que chique que eu tô, gente. Ó. Clicou. Mudou. E ainda dizem que é só inserir gráfico que o Excel não tem nada pra aprender. Que eu já aprendi tudo. É só inserir um gráfico, né? Uns negócios de marca, umas fórmulas que tá pronto. Conte pra mim se eu te ajudei com essa live, com esse conteúdo que eu preparei especialmente pra transformar a sua vida. Fala aí se você acha que dá pra aplicar. Se você já viu aonde aplicar. Preciso saber pra dormir mais feliz hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar apertando o botão porque eu sou dessas. E até a próxima. Ó, meu Deus. Ficou muito legal isso.